O combate que pisou no pé da combate, viu? Trocou de parceiro Trocou de parceiro, bichinho Desembola o trem aí, menino Trocou de parceiro Volta pro seu par Caminho da roça agora, pra terminar aqui, ó A narria pro parceiro Segue o primeiro casal lá, ó Segue o primeiro casal lá, ó Caminho da roça Despedindo aí do público Cadê as pão do pessoal aí de fora? Olha a quadrilha do ACM Cadê as pão, gente? Vamos todos os alunos, galera Cali, calmiro, joelho Amor, viu?